Não, aliás, por sinal, olha o... Cadê ela, Bento? Zé Eduardo, eu sou o que lhe disse, rapaz. Eu hoje sou um homem servo de Deus, rapaz. E essas coisas, eu fico meio preocupado, porque... Mas isso pode ter acontecido, mas você pode ouvir? Isso pode ter acontecido no passado. Nunca, minha, quando era do mundo, eu não fazia essas bobagens. No passado? No passado. Cauana, você conhece ele desde quando, Cauana? Já tem quatro anos, viu? Não, meu... Olha, rapaz, você não tá nem de casa. Calma aí. O Zé, inclusive, tá me devendo a parcela da tatuagem. Rapaz, isso nunca aconteceu. Calma aí, outra coisa, eu tô... Agora você disse, não lembra, eu tenho até mensagem no celular que você manda pra mim direto. Dizendo que tá com saudade. Deixa eu dizer um negócio, mamãe. Quem é você, rapaz? Se vire aí, pôr a sua cara. Calma, ela vai virar. Ela vai virar. Se vire. Ela vai virar. Que vire que você tá louco. Calma, rapaz. Calma. Eu tô descontrolado. Ela, ela quer... Você tem mensagem de Holyfield pra você? Até hoje de manhã me mandou uma. Viu? Rapaz. Epa! Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Calma. Eu tô aqui fora do meu sistema nervoso. Olha, deixa eu ir do negócio pra você, olha. Olha, 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 só eu tô aqui. Agora eu vou falar dos amigos que eu tava danado da vida, Zé Eduardo, que não tinha apoio nenhum. Mas vai ter. Mas, olha, aqui, por sinal, rapaz, eu tenho aqui em mão. Que eu vou falar pra você A gente até viajou Rapaz, você cai só Eu não conheço quem é você Calma, calma Agora você esqueceu de mim, meu amor Calma, rapaz, por favor Eu ganho uma coisa séria Rapaz Quase todo